Oi gente, tudo bem com vocês? Estou indo agora para o shopping e vou gravar looks no provador para vocês Vou tentar achar looks de até 100 reais Vamos ver se eu vou conseguir, é um desafio né gente? Mas eu vou tentar conseguir looks baratinhos e lindos para vocês arrasarem nesse Natal e no Ano Novo também Então vamos lá para o vídeo conferir se eu realmente consegui cumprir esse desafio E vamos começar de Marisa, queridíssima aqui do canal E o primeiro look é com esse vestido estampado, ombro a ombro O modelo é curto, mas nem tanto Um comprimento bom para mim A estampa é diferenciada, bem bonita Um vestido que você vai poder usar no Natal e também em qualquer outra ocasião Eu procurei looks baratos, mas que pudéssemos usar tanto no Natal como o ano todo Então vai dar para adaptar E esse vestido irá ganhar um charme extra com o auxílio de acessórios Eu amei demais esse vestido, achei muito confortável, fresquinho, maravilhoso O tecido dele é poliéster e elastano E o valor dele, perfeito também, R$ 55,99 O segundo look é um dos meus favoritos, se não é o favorito Vestido midi com babados e alças finas Um vestido leve e muito maravilhoso Gente, ele tem um detalhe lindo na frente com alças no meio, trançadas E do lado também, achei maravilhoso esse detalhe Babados na parte do busto, com um movimento lindo, como vocês podem ver Achei maravilhoso esse babadinho aí E também tem babados na parte da barra da saia Amei! Achei lindo a cara do ano novo Um vestido feminino com ar delicado e sofisticado também O tecido dele é lurex e o valor R$ 79,95 Mais um vestido lindo e mais uma sugestão para o Natal também Vestido longo com estampa floral e bolinhas Para quem quer parecer um pouco mais magra Esse tipo de floral é o ideal Ele é o famoso dark floral Possui decote redondo com babados Alças finas, ajustáveis Fenda na barra, o que deixou o vestido com um toque bem diferenciado e lindo Elástico na cintura, com laço para decorar Mas eu achei que não era necessário esse laço aí não Poderia não ter Mas não tirou a beleza do vestido Amo esse tipo de peça, pois valoriza o ombro Eu acho esse decote muito bonito O tecido dele é malha e o valor R$ 89,95 Inacreditável, né gente? Mais um look Marisa, vestido branco de renda Ele é daqueles modelos coringas Que vai te ajudar muito em várias ocasiões Você pode usar acessórios e fazer com que ele fique mais requintado Um vestido para você usá-lo em festas formais Com uma sandália de salto, com um acessório mais chique Mas também com uma rasteira e um passeio no shopping À tarde Apaixonante, né gente? Esse vestido é muito lindo Ele possui decote redondo Sem mangas Lindo, lindo O modelo é de renda Eva Z E o valor perfeito também Para esse tipo de vestido R$ 89,95 Vamos para Renner agora Como eu amo Sem explicação Minha loja favorita Mas eu estava quase desistindo Porque eu não achava nada Até R$ 100,00 Gente, procurei, procurei Até que enfim encontrei Esse macacão pantacor Na cor verde Que é uma das minhas cores favoritas Vocês sabem, né? O macacão é uma peça prática Para aquele dia de correria Que a gente não está podendo pensar Muito na composição do look E esse é muito bonito Possui alças grossas E um decote confortável Bem justinho Até a parte da cintura E embaixo Bem amplo E confortável Amei O material dele é viscose E o preço R$ 99,90 Na risca, né? Vestido floral Ombro a ombro Na cor amarela Eu amo usar amarelo No ano novo Vou confessar para vocês E esse vestido é lindo A estampa está bem alegre E divertida O decote ombro a ombro É o meu decote favorito De vestido Eu amei Ideal para quem quer Passar um ano novo Na praia Num dia mais assim Descontraído Com uma rasteira Vai ficar perfeito O tecido é viscose E o valor É lindo também R$ 89,90 Vamos para a líder Agora Que por sinal Está com uma coleção Lindíssima Escolhi esse vestidinho Fofo Que você pode usá-lo No Natal E depois também Aproveitar muito Ele é perfeito Tem a estampa Hit agora Do momento Que é o animal print Na cor vermelha Eu achei linda Linda Essa estampa Possui elástico Na cintura Babado no busto E também Na barra O que dá um charme Extra para o vestido Amei Achei fofo A estampa lindíssima Que não vai deixar Você passar Desapercebida O valor dele Estava maravilhoso Também R$ 79,99 Mais um look lindo E com a cara Do ano novo Na verdade Um look Para você passar Na praia Também Que vai ficar Perfeito Escolhi Esse short Amarelinho Hot paint Bem lindo Peguei Um número Bem grande Para ficar soltinho Porque é mais O meu estilo E para compor Escolhi Essa blusa Lindinha Na cor branca De alças finas Eu acho Uma combinação Perfeita O branco Com o amarelo O look fica despojado E eu achei maravilhoso Dá para você aproveitar Aí pelo verão inteiro E o preço Esse acho que foi Assim o preço Que ficou mais Quase quase R$ 100 Foi Eu acho que foi sim O valor do short R$ 59,99 E da blusa R$ 39,99 O look todo Saiu por R$ 99,98 Na risca Também né Vamos passear Na C&A agora E vamos começar Com esse vestido Lindinho Vermelho Com estampa De poá Ele é Eva Z Sem mangas E possui decote redondo O único problema dele É que eu achei Que ele marca um pouco Mesmo a parte de baixo Sendo mais soltinha Eu não curti muito A parte de dentro dele É na cor branca E esse detalhe Dá um destaque Bem legal No decote Eu amei esse efeito Achei lindo Esse vestido E o preço Ótimo Ótimo também R$ 59,99 Esse Realmente Estava com preço Muito legal Né? Ah Que lindeza Esse macaquinho Gente Eu achei ele muito lindo Para o ano novo E também Para aproveitar depois Porque com certeza Vai dar Para aproveitar Muito Eu só colocaria Um cinto nele Achei que faltou Só esse detalhe Ele possui alças finas Com regulagem E é confeccionado Com essa malha Com bordados Que eu achei Um charme A cintura tem elástico Embutido O forro É feito com Malha fria Muito maravilhoso Esse macaquinho Né? O material dele É poliéster E o valor R$ 89,99 Mais um vestido Lindíssimo Esse é na cor Vermelha E é bem parecido Com o outro De poazinho Que eu mostrei Também Mas eu achei Ele muito bonito E para quem não gosta Muito de estampas Esse aí É uma ótima opção Eu achei ele Muito lindo Ele é bem justinho Também Na parte da cintura Deixa bem Cinturado E eu amei Esse detalhe Achei ele Lindíssimo Esse modelo Evazer Valoriza muito Eu achei também Que ele Marcou um pouquinho Isso me incomodou Um pouco Mas É um vestido Muito bonito É uma opção Para quem não Se importa Que marque Alguma coisa No corpo Quem está Com o corpo Perfeitamente Em dia O valor dele Estava Perfeito Também Ele estava Saindo Por R$ 49,99 Foi remarcado Né? Então estava Um preço Lindíssimo Como ele E aí Qual foi o look Que você mais gostou Usaria algum No Natal Ou no Ano Novo Eu amei Buscar Achadinhos Nas lojas Cumpri Cumpri Meu desafio Foi difícil Achar looks Por menos De R$ 100 Como que tudo Está caro Mas eu consegui Se vocês gostaram Muito Desse formato De vídeo Curtam Bastante E também Compartilhem Com suas amigas Que é assim Que eu fico sabendo Se vocês gostaram Ou não E lembrando Que todos esses looks Vocês vão poder Aproveitar depois Então podem Compartilhar à vontade Mesmo depois Das datas Comemorativas Sabendo Que vocês gostaram Muito Eu vou gravar Mais vezes Vídeos Com esses formatos Com looks Baratinhos Para vocês Aproveitarem Muita saúde Muita paz E alegria Sem fim Nesse ano Que se inicia Feliz Natal Feliz Ano Novo Um beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau